Música Gente, a gente está mais um dia aqui de gravação do TJ na feira de ciência e tecnologia da UFRJ E olha, eu não sei vocês, mas eu acho que eu estou ficando doido Eu acho que o meu microfone se transformou num milho Eu não sei se eu estou com fome ou se eu estou com algum tipo de carência E olha que interessante, a gente está aqui nesse stand aqui, ó De anemias carenciais Será que eu estou com algum tipo de doença e estou vendo coisa onde não deve? Música Gente, a gente está aqui com a Thaisa Ela é estudante do curso de farmácia da UFRJ Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o stand, sobre o que você sabe sobre anemia Thaisa, qual o objetivo principal do stand de vocês? O objetivo principal é informar as crianças sobre a importância da boa alimentação E mostrar que elas podem prevenir algumas doenças com simples hábito de comer bem Aqui a gente mostra pra elas os alimentos Com esse joguinho a gente está mostrando pra elas os alimentos que são ricos em ferro e que vão prevenir anemia E os alimentos que dificultam essa absorção do ferro e não são tão bons pra saúde E além do joguinho que elas adoram, a gente mostra também no microscópio como as células ficam A gente mostra na prática realmente pra elas entenderem e não ser uma coisa tão abstrata assim Tão abstrata assim, então você quer dizer que as crianças elas saem daqui entendendo muito mais sobre o que significa anemia Mas a anemia que vocês tratam é qual tipo de anemia? A falciforme? Não, a gente está tratando aqui das anemias, dois tipos de anemia A anemia ferropriva que é por carência de ferro e a anemia megaloblástica que é por carência de vitamina B12 e ácido fólico Essas anemias são anemias carenciais da alimentação Consegue prevenir através do uso de alimentos ricos em determinados tipos de nutrientes, é isso? Isso mesmo As crianças assim, elas estão voltando no estande, elas estão interessadas mais em qual parte? Justamente nessa parte aqui lúdica da brincadeira ou as crianças estão mais interessadas em análise do microscópio? Inicialmente elas vêm atraídas pelo joguinho Elas vêm correndo, elas querem jogar, elas querem brincar Mas quando a gente fala que a gente vai mostrar no microscópio como o sangue fica de verdade Com a boa alimentação e com a alimentação ruim E principalmente quando a gente fala que é sangue de verdade e é assim mesmo que acontece Elas já ficam empolgadas e querem ver realmente como que é na prática E a iniciativa do projeto de vocês foi em função do que basicamente? Por que que vocês escolheram o tema? Por que que a anemia foi o tema escolhido por vocês? Esse tema é importante você acha nos dias atuais ainda? Sim, porque é uma doença muito comum e que não tem porquê Porque nós temos uma grande disponibilidade de alimentos Que se você escolher corretamente você simplesmente não vai ter essa doença E a gente tem uma vivência laboratorial disso De ver muitos pacientes com anemia Então a gente queria levar isso para o público para melhorar a saúde pública Então a gente confonde para a saúde pública E então eu deixei umớtivo Uma coisa E aí E aí E aí Obrigado.